Nossa, olha a minha faca. Parei de invisível. Os caras passando mal. Caraca. O maluco é burdo com esse esquadro. Objetivo acreditado. Indicto. 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 Objetivo acreditado. Defenda. Meu amigo, os caras não estão entendendo nada, velho. O que é isso? 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 Cuidado, está sozinho. Sim, estou bem agora. Alguém está me jogando. Vamos, chega. Tem heavy ban ali. Obrigado. Vamos, chega. Eu preciso de uma mão. Não vai deixar a gente avançar lá na voz deles não, vai. Mata até o do. Overtime. Get to the objective. Lethal out. Let's get back. You need more training. Behind us. Objective required. Spend it. Lethal out. Lethal out. Lethal out. Eu tenho, eu tenho, eu estou me abo. Ah, eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Eu estou morto. Agora você está morto. Está passando aí, nasceu aí. Lethal out. Lethal out. Está caído, está caído. Vai restar. Lethal out. Lethal out. Lethal out. Aqui estou predators. Aqui estouAST que você espera. Lethal out. Passou aí, atrás por agora. Aqui está lá, o que está pensando. Aqui está lá! Aqui está lá. As enfermas para favorexar. Aqui está lá. Risicóunal. As percas deixa fashioned. Aqui está aí. El Jessie. Eu tenho a sua volta. 45 segundos e essa é a hora. Obrigado. Você está indo, você está indo, você está indo. Olha você, olha você, olha você. Olha você, olha você, olha você. Objetivo segura, defenda. Enemios eliminados. Isso é o que eu gosto.